Música Foram 4 dias de animação, músicas, chegas de bois, promoção da região, teatro, diretos da RTP e como não poderia deixar de ser, muito fumeiro e outros produtos da região. Um programa recheado de quinta-feira até domingo, abertura no Salão de Obra do município onde Orlando Alves, o Presidente da Câmara de Montalegre, e Carlos Miguel, o Secretário de Estado das Autarquias Locais, discursaram para os presentes. Realçou a importância que têm estas iniciativas para a comercialização dos produtos da região, podendo assim criar-se riqueza e consequentemente criar também emprego. De referência, e a minha presença aqui também é isso mesmo, é o reconhecimento por parte do Governo, de referência que são esta e outras feiras idênticas a esta, para a dinamização económica que é necessária fazer aqui e em qualquer lado, mas especialmente nestas terras do interior. É por isso que é com muito gosto que aqui estou e é por isso também, e acabo aqui, digamos, fazer uma referência, uma referência iligiosa e de agradecimento à Associação de Produtores, porque se esta feira começou por iniciativa, digamos, do município, que é o seu principal dinamizador, é importante que os agricultores, ou que os produtores, neste caso de Fomeiro, possam estar juntos e que, de alguma forma, possam também ainda mais alavancar a feira. E daí, digamos, é importante, se isto é importante, é importante vermos e relacionarmos a feira com o mundo empresarial. Hoje, a nível do Portugal 2020, e o Sr. Vice-Presidente da CCDR Norte está aqui, que o pode confirmar, acabamos por descobrir aquilo que é a importância da ligação dos municípios à economia real. Portugal 2020 é muito desenhado nessa conjetura de dar primas e às empresas e bem, e trabalhar com os municípios, trabalhar com as autarquias, enquanto sustentáculo dessa mesma economia. O que nós queremos do futuro, provavelmente, é passar para o patamar seguinte, que é expandir ainda mais esta atividade, e pensando, porque não, de uma forma cautelosa, mas progressiva, até colocar esta atividade fora de portas e lentamente expandi-la além fronteiras, para que se vá fixando e criando emprego, uma vez que nós somos os privilegiados de termos estes petiscos todos aqui à nossa disposição, e este bem único que é o Fomeiro do Barroso, mas eu acho que isto é muita economia, é sobretudo economia local, é economia abençoada porque é o premiar do esforço dos agricultores do Barroso, e eu acho que é o esforço de muita gente que se simboliza aqui neste evento anual da Feira do Barroso. Quanto a novidades para esta edição, o Presidente do Município de Montalagre referiu... Primeiro, e a mais significativa, é vermos que o crescimento que a Feira tem registrado suplantou este ano todas as expectativas, houve um conjunto de novos aderentes, e sobretudo gente jovem, que nos dá a garantia de podermos perspectivar os 50 anos. Depois introduzimos também, ou retomamos, o prémio para a melhor alheira e para a melhor chouriça, e temos o espaço de alimentação, onde vamos ter três chefes de culinária, de cozinha, a dar um tratamento diferente aos produtos que aqui estão expostos e à venda, e que espero, vão suscitar muita curiosidade e vão fazer com que muita dona de casa, lá em sua casa, tenha a curiosidade de também enveredar por novas formas de tratamento ao fumeiro, substituindo aquela modalidade tradicional de ser cru ou ser cozido. E a economia da região resulta também da visibilidade e da atratividade do território, e a nossa feira serve exatamente para isso. Alguns dos convidados quiseram deixar o testemunho em relação a este evento, que vai já na sua 25ª edição. Dar os parabéns ao município de Montalegre e ao Sr. Presidente por esta continuidade, por esta força de querer preservar estes hábitos, estas tradições, e fundamentalmente para dar um sinal de apoio a estas gentes, a este povo que continua a acreditar nesta região, continua a querer ficar por cá e continua a querer criar riqueza na sua terra. É dar conta das potencialidades e promover os nossos produtos, a nossa riqueza que temos. Não somos cidades ou vilas de grande porte, somos efetivamente gente que fazemos, temos que preservar aquilo que a nossa gente sabe fazer. E portanto são 25 anos para este Conselho, mas fundamentalmente também traz bom a esta região, porque a região tem muito a ganhar com estas iniciativas e tem muito a ganhar com a fixação de gente nestes Conselhos. Porque efetivamente por mais financiamentos, por mais medidas que os municípios queiram fazer, há um financiamento que deve ser todo canalizado. É a riqueza, a criação de postos de trabalho e efetivamente a fixação de gente. O que não é fácil para um autárquico, mas vamos tentar. Eu acho este espaço muito interessante, primeiro, culturalmente muito interessante, porque as feiras também servem para ponto de encontro das pessoas e para se comunicarem e para socializarem. Segundo, é um ponto de forte economia rural e para mim eu acho isso muito interessante, manter as comunidades ativas, dinâmicas e produzirem e poderem ao mesmo tempo fazer escoamento dos seus produtos. Por isso é muito importante, quer da vertente cultural e social, quer da vertente económica. Vou comprar, porque eu sou uma cliente assídua da Feira de Montalegre, todos os anos venho à Feira de Montalegre. Esta ano ainda não comprei, porque ainda não tive tempo. No final do protocolo irei fazer as minhas compras. É também já uma presença habitual. O programa Aqui Portugal, na tarde de sábado, encarregou-se da animação, transmitindo o direto das 15h até quase às 20h, na RTP com Joana Teles, Catarina Camacho e Helder Reis. Fizeram as delícias dos presentes e dos telespetadores do canal público. Olha, já tinha estado em Montalegre algumas vezes, mas nunca na Feira do Femeiro. E é incrível ver que a Feira do Femeiro é muito mais do que o óbvio. No fundo é a alegria de todo este concelho, de todas estas gentes, que está muito bem retratada até naquele videoclipe, não é, que já se tornou tão viral. E está a ser muito agradável e também muito interessante estar aqui. Não é a primeira vez que estou em Montalegre, se bem que para apresentar o Aqui Portugal é a primeira vez, o programa já cá esteve, mas é a primeira vez que cá estou. E só estou a testar aquilo que eu já tinha percebido, que os montalegrenses movem-se em comunidade para esta festa. É extraordinário perceber que, embora já em outras regiões, outras vilas de Portugal, vocês têm uma coisa muito especial, que é pegam nas vossas tradições, que sabem trabalhá-las, modernizá-las, mas sem que elas percam o seu ADN, ou seja, a sua estrutura, a sua matriz cultural e popular. E isso aí não são todos capazes de o fazer, vocês fazem-no muito bem, pegam nas vossas tradições, transformam-nas. A Feira do Femeiro é um belo exemplo, cria uma dinâmica muito importante em termos económicos, mas também familiares, naturalmente, não é? E tem também, obviamente, as Sextas-feiras 13, por exemplo, são outros eventos muito interessantes e os congressos também de medicina tradicional. Vemos que o Montalegre é muito maior do que aquilo que tem em termos de território, graças ao empenho de todos, por isso vocês estão mesmo parabéns, é um sítio muito especial e muito bonito. Para os visitantes, uns triantes, outros repetentes, ano após ano, é um fim de semana diferente, onde se aproveita não só para fazer as compras, mas também para degustar as carnes da região. A senhora está muito boa, o meu produto, muito boa qualidade, e sobretudo, estás a ver, gente boa. E o que é que o senhor acha do preço? É muito caro. É caro? É muito caro, é. É verdade. É bom. É boa. A qualidade vale o dinheiro. O serviço é ótimo. A qualidade vale o dinheiro. Temos que pagar. As pessoas são simpáticas. As pessoas são simpáticas. As pessoas são simpáticas. Exatamente. Olha, oferecer o binho, oferecer o salpicão. Sim, senhora. Está bem? Olha, corta-lhe mais um bocadinho de presunto. É para a televisão agora. Não, não. Agora é para... Castelo de Paiva pertence ao distrito Aveiro. Fica à margem esquerda do Rio de Ouro. Sim, senhor. Está bom presunto? Está muito ótimo. E depois, sendo servido por um amigo como é o Mosquita de Campanhó, então ainda muito melhor. Sim, senhor. Então, você vem cá todos os anos? Venho. Desde que tenho aqui um amigo, que é o senhor Augusto Caselas, de Montalegue, que me fez conhecer isto, eu já venho cá há sete anos. Então, é melhor a vida ou a feira de Montalegue? Não. É melhor a feira de Montalegue, porque Montalegue, a feira é três dias, a vida é só dois dias. Montalegue é quatro, então é dobrar. Quatro? Quatro dias. Não, é dobra a vida, está a ver. Está a ver? É uma categoria. Maravilhosa. Os produtos e os enchidos aqui, são já, por eles, de excelência. Mas nesta casa aqui ainda são melhores. É verdade, há mais de dez anos. O que é que o faz vir ano após ano? As pessoas. E depois os produtos. O que é que já comprou ou vai comprar? Vou comprar as bicas, já comi um bom cozido e depois vou comprar mais uns enchidos para levar, um bocadinho de prasulo também. O que é que esta feira tem assim de diferente e de especial? As pessoas, continuo a afirmar, são as pessoas desta terra que fazem isto de diferente. Eu tenho cá muitos amigos e continuo a vir aqui porque realmente recebem-me tão bem, tão bem, tão bem, nem a minha casa está tão bem como aqui. Venho a casa todos os anos, todos os anos venho aqui ver a filha do fomeiro. Este ano também era para vir, aconteceu-me com a minha sogra e ao mesmo tempo vim ao funeral ali e aproveitei e vim ver também a filha. É um ponto de encontro de amigos? Ah, é que é, sempre. E leva alguma coisa na bagagem ou é só para confraternizar? Alguma coisinha. Vale a pena? Vale, muito. Almocei num restaurante de um colega, da restauração, comprar, ainda vou comprar umas alheiras, é tradição, nunca pode esquecer, não é? São sempre boas e pronto, estamos de regresso para o meu gajo. Esta não há, eu conheço as boticas, conheço várias feiras, mas com a de Montalegro não há. Tanta gente, isto tão bonito, isto não há, igual não há. E há muita gente na sua aldeia, há aqui a vender? Há, na minha aldeia, há de pitões, há de pitões, há de pitões, as minhas noras, minhas netas, e de pitões também há. Acaba por ser um negócio da família? É, hoje é o minério de Montalegro, antes era batata de semente, mas infelizmente acabaram com ela. E hoje é a feira do fumeiro, hoje é lá que também que não passa, que passava a batata de semente. Portanto, isto é, é uma pena que se estrago isto. Isto traz muito dinheiro à vila, traz muita coisa, não é só gente que vem comprar para o fumeiro, mas também vem da vida aos restaurantes e aos comércios, é muita coisa. Isto é uma grande coisa, foi uma coisa muito boa para isto, foi muito alegre. Quanto à qualidade do produto, para comercialização na feira, nada melhor que perguntar à pessoa responsável pela qualidade do mesmo. O produto é de excelente qualidade, eu diria cada vez de melhor qualidade, porquê? Porque o índice de rejeições é cada vez menor, ou quase insignificante, eu diria que estaríamos a chegar à perfeição. Claro, essa ainda não a conseguimos, vamos tentar consegui-la, mas isso é difícil. Há ainda muitas arestas a limar, mas respondendo à pergunta que me fez há momentos, hoje entrou muito produto. Eu cheguei aqui às nove da manhã, já estavam e meia dúzia de produtores à espera, o certame só abria às dez. Das nove às dez e meia, era um comboio, digamos, de produtos a entrarem de uma forma contínua e muito intensiva. Isto é sinal que era produto que teve que ser reposto, porque nos dois dias anteriores, são dias fracos, a quinta-feira são duas, três horas, a sexta-feira é aquele dia que eu chamo de reformados. Vende-se muito pouco, mas o que é verdade é que alguns produtores já me vieram dizer que a sexta-feira deste ano foi uma excelente sexta-feira de venda de produtos. As forças de segurança foram reforçadas com 15 militares extras para garantir a segurança a todos os visitantes e automobilistas, como referiu o Major Delgado. E a Guarda Nacional Republicana, pela presença que tem aqui no Conselho de Montalegre, não podia deixar de estar presente naquilo que é a sua missão, que é garantir a segurança do evento em si, das pessoas em si, mas também a nível do trânsito, na área envolvente, aqui ao parque de pavilhão multiusos, aqui de Montalegre. Nestes quatro dias a Guarda Nacional Republicana, através do posto territorial de Montalegre e em reforço, deslocou para aqui efetivos. Estamos a falar 15 militares diariamente, com vista a garantir essa mesma segurança, a fluidez do trânsito e também dar informações a nível de como há de estacionar, como há de aqui se dirigir e ainda garantir também a segurança e a fluidez do trânsito nas principais vias de acesso aqui ao Conselho de Montalegre e à vila em si. A satisfação dos produtores ficou um pouco abaixo das expectativas, apesar de se ter consciência de que a Feira do Fumeiro é uma montra para o mundo. Vários fatores foram nomeados, qual a razão de menor afluência de público do que aquilo que inicialmente se esperava. Foram várias as novidades representadas na Feira, uma delas o vinho Padre Fontes. Confesso que estou surpreendido, superei as expectativas. Por outro lado, também entendo, porque o vinho está associado à melhor quinta de Trás-os-Montes, que é a quinta de Arco-Só. A produção da quinta é da excelência. Aquilo que apresento é um vinho da excelência, é um vinho muito fino, desenvolvido por um dos grandes genólogos portugueses, que é o Francisco Montenegro. E as pessoas aperceberam-se que o vinho é efetivamente autêntico, é um vinho interessante. Alguns conhecedores notaram também que é um vinho com muito potencial. Tive inclusive um senhor que fez questão de vir do Pinhão, portanto uma zona de vitivinícola associada ao Douro, e que me fez uma encomenda de 100 garrafas, sobretudo pelo nome do Enolgo, o que é muito, muito bom. Fui também convidado a estar presente em algumas casas de renome, casas interessantes, e é impressionante porque eu trouxe 153 garrafas para a feira, vendi as 153 garrafas, mas é a encomenda das 100 do senhor do Pinhão por causa do Enolgo. Muitas pessoas, evidentemente, também compraram o produto pelo nome. De qualquer forma, aquilo que eu pretendo é trabalhar produtos da excelência da região de Trás-os-Montes. A região de Trás-os-Montes tem um potencial imenso no que diz respeito à produção de vinho e de outros produtos também. Farei no futuro, aliás já tenho acordos com produtores de Montalegre para desenvolver outros produtos, e penso que em conjunto podem dar a conhecer a região em todas as partes do mundo. O vinho, há um trabalho muito bem feito a nível nacional, e que permite que o vinho tenha um reconhecimento a nível internacional, e é um bom produto, é uma boa alavanca para, reunido com outros produtos da região de Montalegre, andar a conhecer o que melhor se produz em Trás-os-Montes. As expectativas eram, de facto, mais elevadas, e não correspondeu àquilo que era esperado. No entanto, pronto, melhores dias virão, não é? E apesar de não termos aumentado a produção, nós, pelo menos, as vendas foram bastante mais baixas do que eu esperado. Baixou 50%? Baixou, pelo menos 50%, isto em termos de média. Que razões é que explica para este decréscimo relativamente ao ano passado, ou sabemos que foi uma grande feira o ano passado? É assim, aquilo que eu penso é que poderá haver vários fatores. Um é a economia das pessoas, outro, talvez, ter sido no dia das eleições, e aquelas polémicas que aconteceram e que foram publicadas na televisão, talvez terão influenciado esta feira. É sim, o balanço é sempre positivo, notamos que hoje houve uma menos aderência, não sei se é duvido às eleições, se também há polémica que se passou na televisão, mas de qualquer forma foi positivo, guardamos sempre os nossos clientes de um ano para o outro, não falharam, e isso é importante também. O dia de domingo notou-se mesmo que houve menos gente, mas pronto, lá está-se, se calhar também a escolha da data não foi a melhor. Penso que se deve a isso. Também se calhar hoje, por causa do dia das eleições? Sim, também, exatamente. Por causa das eleições, se calhar se tem sido o próximo fim de semana, teríamos outra aderência, de qualquer forma foi positivo. O que é que vendeu mais? Mais carnes, vendi-as todas, salpicões, que também costumam sair muito bem, e vendi tudo praticamente, ficaram candelheiras, que não é costume, e de resto vendi-se tudo muito bem. Vim a primeira vez com licores, compotas e marmeladas, para mim a primeira vez fiquei um bocadinho desiludida, porque a ideia que tinha da Feira do Fumeira, que era um evento com muito potencial para o Conselho, e de facto vou um bocadinho desiludida, não com vontade de desistir, porque nunca desistir. Os licores, as pessoas não conhecem a marca, a marca apareceu aqui, que é de Fafião, apareceu na Feira do Fumeiro, por isso eu tenho esperanças que, para o ano, para esta altura, eu fique mais feliz com o resultado da minha participação. Tanto aos produtos postos, Carlos Miguel faz questão de realçar a qualidade dos mesmos, e a fama que é já uma realidade, o Fumeiro comercializado nesta Feira de Montalagra. Tenho a certeza que o Sr. Presidente da Câmara vai satisfazer essa situação no fim desta volta, mas tenho conhecimento e sei, até porque recentemente estive também em boticas, e por isso tive essa oportunidade. Muitos dos produtores são comuns, de uma feira ou outra, e a realidade, em termos de produtos, é muito idêntica, para não dizer que é igual, e são de excelente qualidade, como é óbvio. Aliás, eu trago uma série de encomendas dos meus colegas de gabinete, do Sr. Ministro, da Secretaria de Estado, que convive comigo no mesmo piso, para amanhã fazer-lhes chegar às suas secretárias muitos produtos de fumeiro aqui de Montalagra. E por isso é algo que não é, é algo que não só eu que sei, mas é uma fama que vem de longe e que se espalha por todo o território nacional. Quando Alves vê nesta atividade um potencial que está a ser aproveitado há décadas, propiciando entrada de capital na região, em muitos produtores e pequenos produtores. Chegou ao fim, e chegou bem. Podemos considerar que os 25 anos, as bodas de prata foram condignamente celebradas. Montalegre, mais uma vez, foi quase, diríamos, a capital do norte, pelo menos do país, porquanto foram muitos, muitos, os milhares de pessoas que vieram a Montalegre, e vieram naturalmente menos, dirão muitos do que em anos do que, por exemplo, o ano passado, porque também considero que dificilmente voltaremos a ter uma feira como tivemos no ano passado, mas as pessoas que vieram vinham com vontade de comprar e vinham com vontade de animar a economia local. e esse é o cenário em que nós gostamos de nos posicionar. Naturalmente que houve aqui algumas condicionantes que contribuíram para que de facto viesse menos gente, e uma delas pode ter sido as eleições, e se for pelas eleições é um motivo simpático, é democrático, é razoável que assim seja. Primeiro está a participação que é devida a todo o cidadão pela contribuição que pode dar para a valorização do país e da democracia. Se esse foi um dos motivos, aceita-se. Um outro motivo pode ter sido também a crise, que por mais que se diga que está para ir embora, a verdade é que sentimos lá ainda cá e vai durar muito tempo a sair daqui. E sobretudo há que ter em conta que aquelas pessoas, ou aqueles produtores que se aperfeiçoam, que se valorizam, que se modernizam, e que dão de ano para ano um toque de simpatia ao produto que põe em exposição para venda, e toda a gente percebe aquilo que eu estou a dizer, eu quero dizer, naturalmente que essas pessoas não se queijam. E mais, essas pessoas vão para a feira porque somos quase nós a forçar a ida delas, porquanto valorizam e enriquecem o certame, porque essas pessoas têm os seus clientes que já vão lá direitinhos. O que é preciso, e daqui é uma chamada de atenção para os novos participantes, que se aprumem e que apareçam, e que criem condições para que aqueles que este ano foram servidos por eles, no próximo ano possam vir direitinhos ao seu espaço de venda. E isso é naturalmente aquilo que cada um tem que fazer. Em anos em que os produtores venderam tudo, ficámos naturalmente muito satisfeitos. Em anos em que, como este ano, houve alguns que não conseguiram vender tudo, naturalmente que não ficamos satisfeitos. Mas a verdade é que não podemos, é minimamente aceitar que inputem responsabilidades à organização, por eventualmente não terem sido tão bem sucedidos, porque nós fizemos tudo aquilo que tínhamos a fazer, fizemos tudo como o temos feito aos outros anos, apostámos numa ampla campanha de divulgação, trouxemos cá entidades e personalidades que ajudam, e a televisão que ajuda também a catapultar muita gente para Montalegre. Sobre a data do certame, esclareceu. Fomos apanhados a meio do percurso com o anúncio das eleições presidenciais, e objetivamente nós nessa altura já não podíamos voltar a fazer, já não podíamos fazer marcha atrás, porque já em todo Portugal se sabia, quando era a Feira do Fumeiro, mas as feiras são tratadas em termos e contextos regionais, o que significa que não cabe à organização da Feira do Fumeiro de Montalegre, de repente, porque lhe dá na Real Veneta, alterar a data de realização da feira, não, porque há um calendário onde entram as feiras todas, sobretudo atrás de montes, e mexer com uma implica necessariamente que haja logo a outra realização imediatamente subsequente, que naturalmente se lastima e naturalmente verbera. Um exemplo tão simples como este, se porventura quando se anunciou a realização do ato eleitoral no dia 24 de janeiro, se porventura nós fôssemos, voltássemos atrás e desmantelássemos tudo, arranjássemos uma data nova, por exemplo, transpondo para o fim de semana seguinte, o fim de semana seguinte, que é este que aí vem e coincide com a Feira de Vira do Minho, a seguir no outro com a Feira de Vinhais, portanto isto é uma cadeia de acontecimentos que funcionam em rede e em estreita interligação, e portanto não cabe a ninguém arbitrariamente poder alterar os produtores que não percebem que estamos perante uma atividade comercial, que estamos perante uma atividade, um negócio que é desenvolvido individualmente por cada um deles, é enriquecido pela astúcia e pelo saber de cada um deles, quem não perceber isto não anda aqui a fazer nada. Tem um fim de semana com muita animação, músicas, chegas de bois, promoção da região, teatro, e como não poderia deixar de ser, muito fumeiro e outros produtos da região. Quatro dias com um programa recheado, com a ajuda do São Pedro, um fim de semana de janeiro, com temperaturas primaveris, onde o fumeiro foi de facto grande raio. Tchau! Tchau!